Os ambientes da casa merecem muita atenção na hora da decoração. Cá entre nós, conforto é o que não pode faltar em nenhum ambiente do nosso lar, não é mesmo? Inclusive na sala de TV. A sala de TV, além de ser considerada um local de descanso, é também um dos cartões de visitas da casa. Afinal, é lá que recebemos os amigos e familiares para um momento de descontração. O primeiro passo na hora de fazer a decoração de sala de TV, ou mesmo da sala de estar, é sem dúvidas definir o estilo a ser seguido. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a decoração de sala de TV não precisa necessariamente ser a mesma que a de outros ambientes da casa. Caso você prefira, é perfeitamente possível escolher para as salas de TV uma decoração rústica, moderna, tradicional e também retrô, enquanto o restante da casa tem outros estilos. O que irá diferenciar entre uma e outra é basicamente o estilo dos móveis escolhidos, podendo ser combinado com outros móveis de ambientes próximos, como o buffet para a sala de jantar. Na decoração de sala de TV, as cores escolhidas podem apresentar diferentes características para o ambiente. Por exemplo, uma sala de TV com cores escuras pode representar um ambiente mais sofisticado, enquanto uma sala de TV em tons neutros e cores claras pode transmitir a sensação de leveza e tranquilidade. Já uma sala de TV em tons terrosos pode transmitir a impressão de conforto e aconchego. Use um lindo rack com painel para sua sala ser ainda mais bonita. Vale lembrar que na decoração de sala de TV pequena ou mesmo de uma sala de estar, as cores escuras podem tornar o ambiente aparentemente menor. Sendo assim, o ideal para as salas de TV pequenas é optar por cores claras. Se quiser usar tons mais fortes ou escuros, prefira usá-los em móveis menores, como a mesa de centro ou objetos de decoração. Alguns móveis são essenciais para complementar a decoração de sala de TV, sendo um deles o painel para TV, que servirá como um suporte para a colocação da TV. Alguns painéis são usados apenas para acomodar a TV, enquanto outros modelos de painel para a sala podem ser escolhidos juntamente com um rack, que vai auxiliar com a organização e disposição dos artigos de decoração e demais itens que serão colocados na sala. E aí, você gostou? Comente aqui embaixo qual sugestão mais te inspirou a dar uma repaginada na sua sala de TV. E aproveite e conta aqui para mim de onde você assiste esse vídeo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nosso próximo vídeo. E vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e tchau, tchau!